Quando o Banco Central anunciou em 2020 que estava lançando um sistema gratuito de pagamentos eletrônicos chamado PIX, muitas pessoas não tinham ideia do que se tratava. Hoje as transferências instantâneas são onipresentes e usadas milhões de vezes por dia para pagar contas, comprar mantimentos e até fazer doações. Atualmente, vários pedintes dizem receber mais em PIX do que em dinheiro. Na hora que você aperta a câmera do celular para cá, já aparecem todos os meus dados, aparecem todos os meus dados, meu nome, nome da conta, tudo, e é rapidinho, é poucos segundos. Até na hora que ele está batendo aqui, automaticamente já passa, é só ele digitar o valor. Em menos de dois anos, o PIX se tornou a forma de pagamento mais popular no Brasil, superando os cartões de crédito e débito. Esta é a primeira vez que uma alternativa governamental ao plástico foi implementada com sucesso na América Latina. Analistas dizem que o grande número de smartphones no Brasil e o pagamento de ajuda do governo a mais de 20 milhões de beneficiários impulsionaram a decolagem do sistema. Disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, o PIX permite que qualquer pessoa com conta bancária envie e receba dinheiro instantaneamente. O valor total transferido via PIX no primeiro trimestre do ano foi de cerca de 2 bilhões de reais, um quinto de outras transferências eletrônicas. Os empresários também se beneficiam, já que outras formas de pagamento demoram mais para ser processadas e muitas vezes há cobrança de taxas. Mas o sistema não é totalmente seguro e já há muitos relatos de sequestros nos quais os criminosos exigem que a vítima faça transferências via PIX. Segundo o Banco Central, houve quase 155 mil denúncias de fraude pelo PIX em julho, mais que o dobro do número de janeiro. Mas a estatística representa uma pequena fração de todas as transações e não parece desanimar os consumidores a continuarem adotando o método de pagamento. Mas a estatística representa uma pequena fraude pelo PIX.